Bora Capitão, bora Capitão. Aqui tem o canto, olha uma bala aqui. Não tô dando uma olhada aqui. Rapaz, viu batendo ali? Está secando né cara? Está secando. Com certeza aqui tem peixe, pode ter certeza. Aqui fica muito bagre, morobá. Verdade. Aqui que não consegue sair. Vamos ver se a gente consegue pegar uns peixe aqui. Resgatar aqui. Resgatar. E vamos jogar ali, olha aqui, essa bala aqui. Olha essa bala aqui. Essa bala aqui é boa, tá vendo? Essa bala nunca seca, ela nasceu, ela tem de lá. Então dá pra ver se... Olha isso aqui, isso aí. É isso aí. Olá galera. Estou bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu estava aqui escondido, mais uma vez esses caras atrapalharam minha armadilha. Toda vez atrapalha galera, toda vez já estou puto da vida com essa galera aí. Fisto. Galera, vamos lá, mais um vídeo de barra batendo essa peça. Resgatando... Resgatando cachorro, resgatando bicho, resgatando o que tiver na frente aí. Acompanha aí, bora, 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 bora. Simbora Marcão, simbora. Se ajuda aqui caralho. Tô marcando demais, bora. Pega ele, pega ele, pega ele. Vai ninho, vai ninho. Vai. Bora, 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 bora. Vamos lá, estou colado um rosto. Vamos lá, bicho. Rapaz, está liso aí, hein. Vai. Está liso, hein. Vai passar o carro com o celular e tudo no bolso, rapaz. Está filmando, hein. Vamos aqui ver Marcão aqui. E aí Marcão, está puxando aí? E aí galera, o lugarzinho aqui, a valinha. Vamos ver aí. Bem baixo, secando. Está lotada, lotada aí. Onde que ele fala aí para nós? Morobá. Tem traíra. Vamos ver aí, hein. Vamos ver. Jacaré. Jacaré tem um monte também. Vamos ver, está puxando aí? Rapaz, tem um balezinho demais aí, tem um balezinho. Opa, opa, opa. Será? Pegou. Uh, rapaz, ó. Aqui, ó. Rapaz, cheguei na hora e já estava na boca então. Ele já estava na pega, hein. Ele já estava na boca da garrafa esperando. Olha os balezinho. Tem um balezinho filé, hein. Tem muito, cara. Está lotado, lotado. Rapaz, show de bola, hein, capitão. Capitão, capitão. E aí? Vamos lá pegar uma varinha e vamos botar aí para ele. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá agora. Olha o cantinho, olha o cantinho. Segredo. Canto do espetor Marcão. Vamos lá agora. Soltar o balezinho agora. Espetou Marcão aí, tirar ele ali e fazer uma... Esse bichinho pegou bonito aqui, tá? Pegou. E o negócio é que ele tem um ferrão ali que se for assim, vai ali. Tem um alicate aqui que ficou lá no carro. Quer dizer, capitão? A gente veio só fazer um teste rápido. Acabou que topou esse bagrezinho aí. A vala está secando, galera. Então vamos soltar para o lado de cá, ó. Está vendo? Vamos soltar ele aqui, ó. A vala aqui está cheia. Isso aí, ó. Vamos lá. Olha o pulo, hein. Olha o pulo, pulo, pulo. Ô menino, só bonito, hein. Ó. Ah, garoto. Valeu, Marcão. Valeu, valeu. Vamos pegar mais lá, galera. Vamos soltar. Vamos soltar ali que a vala está secando aqui, ó. Olha a valinha aqui. A valinha está secando. Parou a chuva. E vamos jogar para cá, para o lado de cá. Valeu? Aquele abraço. Acompanha, acompanha, galera. Vamos dar o close aqui, Marcão. Vamos dar o close aqui, Marcão. Vamos lá aqui, ó. Bonito, hein. Ó, capitão. Aê. Vai, vai lá. Mais um. Bora, Barba. Agora tem que correr. Vamos ver se você está bom de pique, hein. Vamos embora, capitão. Pá, o menino está quase veloz, hein. O menino está no close. Está veloz. Está veloz. Está veloz. A sunga dele está caindo. Bora. Nossa, a sunga sabe a canção ali e quase caiu. Vamos lá. Rapaz. Pichão, hein. Bonito. Olha o valor aí, galera. Lotado. Chega até a tampa. Olha lá. Olha que massa. Show, hein. Agora que tem uma sobrevida. Mergulha, garoto. Bora de novo. São os barbatanas da pesca. Olha o valor aqui, galera, como é que está aqui, ó. Ó. Já seca praticamente. Aqui mais dois dias. Não tem água mais. Vamos ver quando a gente consegue resgatar ele, beleza? Acompanhe o vídeo, hein. Ah, não acredito, não, Marcão. A boia dele foi lá no... Aí. Uh, aê, capitão. Aê, a filhotinha. Valeu. Bora, capitão. Dispara agora. Morobá. Não, Morobazinho. Morobazinho. Ah, eles que estão puxando aí. Bora soltar ele também. Bora, bora. Bora. Tudo certo. Eu vou pegar outra aqui, né? Vai pegar a câmera ali. Ó. Não tem que fazer muito a cena, não, Marcão. Ih, que menino. Não vai, né? Oi. Olha aí. Olha que beleza. Olha o tamanho dele. Olha, 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 capitão. Esse é bonito, hein. Rapaz, moleque bonito. Bora, 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 bora. Corre mais devagar que eu estou boto já, hein. Escapuliu, escapuliu, escapuliu. Escapuliu, escapuliu. 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 Olha aí, ó. Bora soltar. Correria, correria, né, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mergulha, garoto, hein. Vamos lá. Mergulha, garoto. Ah, garoto. Tá com coisa linda aí, pessoal. Ah. Mergulha, garoto. Vai por isso. Vai pra pra dizer, galera. Top. Top, galera. Muito massa esse aqui. Esse malucu ali, ó. Top, garotinho. Bora, Sandrão, bora. Bora, Sandrão. Bora, Sandrão. Bora, Sandrão. Bora, Sandrão. Bora, Sandrão. Aqui, Marçal, Marçal. Aqui, Marçal, Marçal. Opa. Olha o mistério. Perdeu? Perdeu, 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 Marçal. Perdeu, perdeu, que tá aqui. Chega, Marçal. Ele tá aqui. Tá aqui. Ali, ó. Olha lá, fundou Deixa eu ver onde é, deixa eu ver onde é Perdendo, tá perdendo Tá vendo como que ele era, galera? Olha lá, chegou colado, galera Você não pode nem pensar em Em puxar que a galera já chega junto Não pode dar mole, não Gostou, gostou, gostou Vou bater, vou bater Vai, Marcão Mais um vagão, Marcão Mais um vagão? Acompanha, acompanha Vamos embora correr? Vamos embora pro pico? Acha a canela, hein? Bora, galera E olha o sapatinho dele do Batatá O que foi, o que foi, o que foi Marizinho da hora ali, galera Mais um, pessoal Pra gente poder resgatar ali, hein? Vamos segurar ele aqui, bonitinho Pra não machucar ele Ele tem um ferrãozinho aqui Mas isso aqui é de menos Aqui, ó Bonitinho, pessoal Acompanha, acompanha, Marcão Olha lá, vamos soltar ali dejeitinho Vai, garoto Vai pra natureza, garoto Isso aí Mergulha, garoto Olha ele lá, olha ele lá Coisa linda, olha lá, ó Respirando O ar natural Isso aí, galera Acompanha, pessoal Acompanha, amigos Acompanha, acompanha Vamos pegar mais aí, hein? Bora Olha, meu sapato O sapatinho, ó O sapatinho, galera Bora, bora, bora Esse sapato da sorte Tá dando sorte Esse é bonito, hein? O sapato do inferneiro Ó Aqui só, ó O bague meio amarelado, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos embora, vamos embora Vamos embora de novo, galera A canela tá doendo Mas vamos lá, vamos lá Olha lá O bicho tá com essa canela boa, hein? Vai, Nina, também, agora A Nina tá acompanhando todos A movimentação aí Rapaz, esse bague aqui fica grande Do rabo curto, hein? Olha só Fica Olha só, que bravizão bonito Que bravizão bonito Top, top, top Tá aparecendo aqueles bague lá da Ó, fecando Isso aqui nós temos que pegar alicate, Marcão Pegou bonito aí, né? Travou bonito Que nós vamos pegar o alicate ali Pra tirar ele aqui Que ele tava roubendo Aí, galera Vamos lá, Sandrão, mais um Solta rápido, solta rápido Solta rápido Vou lá, vou lá, garotinho Show de bola, hein? Valeu, galera Mais um, mais um Um, mais um